Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos com um joguinho novo. Trata-se de Stone Shard, que não é um jogo novo, é um jogo de 2009, ele foi lançado ali no final de 2019. Eu não conhecia, eu esbarrei nesse jogo de sem querer e o jogo me conquistou. Me conquistou, tanto é que eu já acumulei aqui umas 50 horinhas aqui em off jogado. O jogo é muito bom, mas assim, porque também me conquistou porque é fácil me conquistar, porque é um jogo, é um RPG em turnos. Então ficou bem fácil do jogo me conquistar mesmo. Digamos que o jogo é um diamante bruto que está sendo lapidado e está sendo muito bem lapidado. Os desenvolvedores vêm fazendo um ótimo trabalho aí na minha opinião com esse jogo. Eu dei uma lida nas últimas atualizações e ele vem sendo atualizado com frequência. É um jogo que está salgado, ele está R$ 80,00, se não me engano. É um jogo caro, então se você gosta de RPG em turno, medieval, é claro, aconselho. Tá, aconselho, mas como eu sempre digo, jogos em early access não é interessante porque você pode realmente se arrepender. Mas eu estou aqui para apresentar o jogo para vocês. Como eu disse, Stone Shard é um RPG em turnos que lembra muito ali o Diablo 1, mas só que em turnos. Putz, eu adorava Diablo 1, jogava muito Diablo 1, era muito gostoso de jogar. E o jogo é muito parecido com o Diablo 1, só que em turnos, como eu já falei, diversas vezes. É um RPG de mundo aberto, onde você faz suas próprias escolhas o tempo inteiro, você não é obrigado a seguir nenhuma história. Não tem nenhuma linearidade, mas existe uma história principal sendo contada. Beleza? Vamos lá. Sem mais falatório, vamos iniciar um novo jogo aqui, e eu vou no prólogo para vocês conhecerem a história inicial do jogo, como ele se inicia. E aí se vocês curtirem, quem sabe não vira uma seriezinha, porque esse aqui, vou falar para vocês, é um joguinho bem bacana. Vamos lá, vamos para o prólogo. O jogo tem algumas vozes, mas não é o tempo inteiro não. Aqui no prólogo praticamente todas as vozes são faladas, tem alguém falando, mas no jogo, no geralzão, não tem não. É só mais na quest principal mesmo. Então, eu não preciso nem ler para vocês, está em português, tá? Vamos só ir avançando aqui, e aí vocês vão lendo, e eu vou comentando conforme for acontecendo as coisas. Vamos lá. Estamos presos, né? Fomos largados aqui numa masmorra. Estamos presos, imobilizados, com sede e com fome. Cada um desses status aqui tem uma coisa específica para ser falado. São vários detalhes, o jogo tem diversas mecânicas, mas eu vou tentar passar aqui pelo prólogo, só esbarrando nelas, para que vocês entendam mais ou menos qual que é a ideia do jogo. Então, vamos lá. Ele já falou aqui que ele está preso já há um tempo, está imobilizado, né? Ele não consegue sair, então ele está mandando aqui abrir o inventário, né? Eu vou tirar para mostrar as dicas aqui e continuar, para não ficar mostrando isso aqui toda hora. Aí vamos remover aqui os grilhões e jogar fora, certo? Aí agora eu tenho livre acesso. Aí agora está na hora da gente começar realmente a jogar. Como eu falei, é um RPG em turnos, então cada movimento desse aqui que eu estou fazendo está contando um turno. Praticamente tudo conta um turno no jogo. Então ele falou para dar uma vasculhada aqui, é só clicar aqui. E aí eu tenho acesso aqui às coisas que estavam no corpo do colega de cela dele ali, que também era o parceiro dele de aventuras, né? Então é só apertar a barra de espaço aqui que eu consigo puxar tudo para cá. Eu já mandei não mostrar dicas e ele fica mostrando, né? Aí, beleza. Só comer aqui, ó. Clica com o botão direito, comer. Estou alimentado. Clica com o botão direito, beber. Estou saciado da sede, certo? Fora isso, no corpo dele aqui tinha um picklock, né? Gazuas. Esse negócio de gazu aqui, mano, é uma coisa que você só encontra só no código penal, tá? É uma micha isso aqui, né? Para quem, né? O linguajar mais popular aí. São chaves michas, né? Ou o lockpick aí, para quem está mais acostumado com os RPGs. Então vamos lá. É só chegar aqui, ó. Clicar com o botão direito e arrombar. Aí ele usa o conjuntinho de michas que ele tem ali. Tá? Cada vez que falha, ele gasta um pontinho desse aqui, ó. Como não falhou, tá tudo certo. Espero que eu não estou solucionado, sobreviver. Tenho que armar-me e encontrar o resto. Vamos lá. Tá mandando me armar e encontrar o restante dos companheiros dele. Um já está morto ali, né? Ó. Aqui eu posso sair vasculhando, ó. Tá vendo? Tem mais... Presilhas aqui. Tal. Presilha não, é... Grilhões, né? Vamos procurar aqui nas celas, ó. Só sair arrombando. Na verdade, eu não estou arrombando. Eu estou... É, é arrombar, né? Estou aplicando ali uma micha. Estou michando a porta, então estou arrombando, sim. Ó, tem coisa aqui no chão, ó. Tá? Se você quiser ver os itens no chão, é só segurar o alt. Então, já dá pra ver ali o corpo do Loki, uma carcaça e essa barra de ferro aqui, ó. Que eu já vou equipar ela como arma, ó. Já temos uma arma. Agora eu posso bater no cenário, ó. Ó lá, ó. Certo? Esse barril aqui, se eu apertar o Ctrl, eu entro no modo de combate e eu posso quebrar os itens que tem no cenário. Ó lá. Certo? Vamos lá, vamos pra primeira luta aqui. E aí eu já apresento a HUD pra vocês, como eu sempre faço. Beleza. Ele reparou aqui que as celas estão abertas, né? Foram deixadas abertas e tem rastro de sangue nas celas. Deixa eu ver aqui que tem nessa carcaça nada. E aí eu tenho que seguir agora esse rastro de sangue, né? Nada aqui também. Aqui embaixo. Mais grilhões. Beleza. Opa! Dei de cara com o guarda. Ó lá, ó. Aqui já começa, já, como eu falei, né? Cada turno tá sendo contado. Então, qualquer movimento que eu fizer, logo na sequência, ele vai fazer o movimento dele. Seja eu estar andando. Ó lá, ó. Tô andando, ó. E ele tá vindo atrás de mim. Se eu der um passo pra baixo, ele vem pra... ele continua vindo pra cima, ó. Tá? A ideia é sempre você atacar primeiro no jogo. Ou pelo menos ter a... a... a iniciativa. Né? É, pra você ter iniciativa, você tem que deixar o inimigo chegar perto de você primeiro. Então, apertando a barra de espaço, ó. Vai mostrando ali que eu tô passando o turno e não tô fazendo nada. Aí o cara tá chegando cada vez mais perto, ó. Passei o turno mais uma vez. E agora eu posso atacar. Só clicar com o botão esquerdo. Toma. Ele errou. Aí eu... Toma. E errou também, mas eu também errei. E é que cada um usa o seu turno, ó. Toma. Beleza. Dropou ali uma faquinha, ó. Faca improvisada. Vamos dar uma olhada aqui no inventário. Ó, a faca... A barra de ferro, ela tem 13 de dano. É... E a chance de tontura, 1%. A faca, ela tem 12 de dano, mas ela tem mais 10% de penetração da armadura. E 2% de chance de sangramento. Né? Então ela é melhor que a barra de ferro, com certeza. Então vamos trocar aqui. Né? Ela é um pouco mais fraca, mas ela tem mais status positivos nela. E vamos dar continuidade. Agora tem uma faquinha na mão. Certo? Vamos lá. Breve apresentação aí da HUD pra vocês. Né? Agora que nós passamos pela primeira batalha aqui. Aqui no canto superior esquerdo sempre vai mostrar a quest atual que você deixou marcada pra fazer. Né? Na parte inferior aqui, temos o menu de habilidades. Ainda não tem nenhuma habilidade selecionada. Aqui é a vida. Tá? E aqui é a energia. Aqui é o inventário. Então eu já mostrei pra vocês diversas vezes. Todos os itens que a gente pode equipar. Certo? Aqui é o painel do personagem. Pode ser acessado com a tecla C. Sendo o primeiro aqui todos os status do personagem. Tudo que tem disponível ali pra mostrar. Do... Que soma dos equipamentos e poções e tudo mais que o personagem utiliza. Né? Que vai alterar todos esses valores de status dele. Né? Os pontos que ele tem aplicado no momento. Né? Mais pra frente a gente pode falar sobre isso melhor. O nível do personagem e quem é o nosso personagem. No momento ele é o VR, caçador de relíquias. Porque estamos no prólogo. O segundo aqui é a vida. Né? Mostra... É... De uma maneira geral aqui. Qual que é a situação nossa... É... De combate. Né? Então o corpo é dividido em cabeça, tronco e membros. Né? Então a cabeça, o torso, mão direita, mão esquerda. Perna direita, perna esquerda. Cada um com a sua vida específica. Vocês vão reparar que na minha vida aqui. Eu tô com 79 de 93 de vida. Mas o meu máximo está em 93. Porque a minha perna, ela tomou dano. E ela tá perdendo a minha... E tá fazendo perder a minha vida máxima. Tá? Então eu preciso resolver esse problema aqui da perna. Tá? Já a gente vai falar sobre isso. Aqui são as características do... Do... Do personagem. Né? Esse aqui é o... É o traço dele. Ele tem 1% de chance de revelar as propriedades de um item aleatório que não foi identificado. Que tá na mão dele. Que está no inventário, né? Na mão dele no caso. A cada turno. Não importa muito isso aqui pra gente. E a biografia é um breve resumo sobre o personagem. Né? Não importa muito aqui pra gente. Certo? Do lado direito aqui nós temos as posições de batalha. O primeiro dele é o modo de descanso aqui. Que pode ser acessado pelo R. Olha lá. Eu descanso. Sento e aí descanso. E aí eu recuperei minha vida. O segundo dele é o modo de ataque. Que é aquele que eu falei pra vocês. Do control. Que eu posso destruir os itens que tem na tela. Esse aqui é gritar. Né? Pra chamar a atenção dos inimigos. E o recarregar. Aqui. Tá? Que é pra recarregar a arma. Né? Que é feito com a tecla... Eu acho que é o E. Eu acho que é o E que recarrega. O R não é que o E... Ou é o T ou é o E ou R. Eu não lembro direito. Mas eu acho que é o... Eu acho que é o E. Não lembro. Tá? Então vamos lá. Vamos dar continuidade. Ah tá. Ainda faltou aqui, né? Vou pular o turno. Que é a mesma coisa que apertar a barra de espaço. E aqui no final é o menu do jogo. Beleza? HUD apresentada. Muito simples a HUD. Vamos dar continuidade. Ó. Tá trancado. Trancado. Ou eu posso abrir com a pick lock. Né? Ou eu posso usar aqui o modo de batalha. E atacar a porta. Só que atacar objetos na tela. Ele vai consumindo a durabilidade da sua arma. Então eu tenho 34 de 50 com essa arma. Ó. Vou derrubar ela na paulada aqui. Vamos ver. Podia ter usado a barra de ferro, né? Mas não tem problema não. Já já a gente vai pegar mais equipamentos. Ó. Essa porta é forte, hein? Ó. 33 já tá a durabilidade. Então vamos mixar a porta, né? Deixa pra lá. Aí. Boa. Vamos lá. Vamos dar continuidade. Ó. Outro raço de sangue. Beleza. Aí aqui já mostrou pra mim que liberou o nosso... A nossa habilidade. Né? Que é examinar o local. Então se eu apertar o 1 aqui, ó. Que ela já vem automático aqui pra baixo, ó. Revela armadilhas escondidas dentro do seu campo de visão. E tem a chance de revelar passagens secretas. A taxa de sucesso depende da percepção. Onde tá a percepção? Tá aqui no menu do painel do personagem, ó. Percepção. Ó lá. Percepção possibilita que você antecipe o perigo. Ajuda na execução de ataques mais precisos. Além disso, aumenta o dano. A precisão e a chance de acerto crítico de itens arremessáveis. Cada ponto de percepção concede 1,5% de precisão. E 1% de penetração de armadura. Alcançar 15, 20, 25 e 30 pontos. Também concede mais visão. Mais 1 de alcance de bônus. E mais 5% de chance de acerto crítico. Tá? Cada um tem a sua descrição específica aqui. Mais tarde a gente fala sobre isso. Vamos continuar com o prólogo aqui. Certo? Ó lá. Ele tá mostrando aqui que encontrou uma armadilha. Né? Mas eu nem apertei o botão aqui pra procurar. Mas ele encontrou uma armadilha. Então eu posso clicar com o botão direito nela e desarmar, ó. Tá desarmada. Aí eu posso passar agora pela armadilha. Vai ter um corpo aqui no chão. O que que largaram aqui pra mim, ó? Um cinto, ó. Então eu posso simplesmente segurar o... Não, o CTRL joga no chão. Desculpa. Era o ALT, né? O ALT vem direto pra cá. Ou então apertar o espaço aqui também pega tudo, ó. Um cinto. Perfeito. E vamos continuar. Ele tá reclamando que a perna dele tá zoada. Preciso tratar o ferimento. Vambora. Vamos dar uma... Abrida nessa porta aqui. É, claro que você vai encontrar algo útil, né? Sempre vai. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui, ó. Tem coisa aqui nesse caixote, ó. Tô vendo vários itens aqui de cura, ó. Beleza. Então agora eu abro o meu menu de personagem. Vem aqui na parte da vida. E aí aqui minha perna toda detonada aqui, ó. Posso clicar com o botão direito nela. E aplicar uma tala pra resolver esse problema crítico, né? Que ela tá com problema crítico ali, tá vendo? Tá vermelho, ó. Então usar tala. E aí resolvi o problema crítico. Ela já foi tratada já. Só que ainda tô tomando... Tem o problema na perna. Então eu posso aplicar agora o bálsamo de cura, ó. E aí dessa forma... Deixa eu mudar aqui que o tutorial não parou. Ó, tá vendo? O bálsamo de cura mais uma vez, ó. E aí o meu máximo de vida aqui tá aumentando cada vez mais, ó. Porque eu tô curando todos os status negativos que eu tô. Vou apertar o R aqui, ó. Pra se curar, ó. Olha lá. Sentou, ó. Pra aplicar o curativo. Mas ele tá reclamando ainda de dor, ó. Então pra gente resolver esse problema da dor, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar esse inalador de éter aqui, ó. Que ele vai aumentar em 40% a minha intoxicação, que também é um outro status negativo do jogo. Mas vai diminuir em 75% a dor. E vai me tornar 100% resistente a dor durante 30 turnos. E vai aumentar 5% da sanidade. Então clica com o botão direito e usa. Certo? Depois de utilizar isso, a minha intoxicação foi pra 40%. A cada 25, 50, 75% a intoxicação vai piorando e vai me dando mais status negativo. No momento eu tô a 40%, ó. Então eu tenho menos 5% de vida. Eficiência de cura menos 15%. Alteração e tal. Tá mostrando tudo aí. E aí eu posso me curar dessa intoxicação utilizando antídotos. Olha, eu tenho um antídoto aqui, ó. Que ele diminui a intoxicação em 75%. E me deixa resistente a intoxicação mais 25% durante 30 turnos. E também me dá resistência a veneno 75% durante 30 turnos. E remove o envenenamento. Então clica com o botão direito e usa. Automaticamente, o que vai acontecer? A minha intoxicação foi pra zero. E aí eu posso usar agora o modo de descanso, ó. Pra encher minha vida toda de volta. Tranquilo, melhorou. Beleza, muito bom. Vambora. Ó, tem uns itens largados aqui no chão. Ó, tem um gibãozinho aqui, ó. Eu tô meio tonto ainda, né. Eu tô com uma confusão mental ali. Que diminui minha chance de esquivar em 25%. E eu tenho a chance de tropeçar. Tá aí o numerozinho que tá aí embaixo ali. É a quantidade de turnos que falta pra acabar, ó. Passei os turnos, acabou. Vamos pegar esse gibão. E pegar esse sapato de viagem. E aqui tem armas. Olha aí que beleza. Aí você pode escolher aqui qual arma você quer utilizar. Né, eu vou pra arma de duas mãos aqui. Que ela tem 21 de dano. Né, aqui não importa muito porque aqui é só o prólogo, tá. Mas você pode colocar arma de duas mãos aqui, por exemplo. Apertar o W pra ele trocar as armas. E eu posso colocar o arco e a flecha na arma secundária. Vamos equipar o gibão aqui também. Essa calça joga fora. Sapato vem pra cá. Essa barra também posso jogar fora. Se você quiser organizar seu inventário, só clicar aqui, ó. Ou apertar o T. Olha lá, ele organiza pra você automaticamente. E essas outras armas aqui não importam pra mim no momento. Certo? Já tô melhorando. Já tô mais equipado. Vou apertar o W aqui. Vamos começar a quebrar essas tranqueiras aqui, ó. Agora eu já tô dando uns críticos já. Já tô batendo forte já. Esse aqui não tá dando pra quebrar, não sei porquê. Esse grandão ali de cima ali não tá permitindo que eu quebre ele, ó. Mas vocês já entenderam, né? Dá pra quebrar o cenário. Então vamos dar continuidade aqui. Ó, tem uma porta aqui que tá trancada, ó. Não dá pra entrar. Faz parte do cenário. E aí chegou o inimigo. O que que eu posso fazer agora? Eu posso trocar de arma e acertar um dano de arco nele. Mas vai ser muito difícil acertar porque o arco, ele depende dos status pra você ter a chance maior de acerto, né? E depois que eu trocar de arma, ele vai ganhar um turno. Então ele vai andar um pra frente, ele vai vir pra cá. Aí eu tenho que carregar a flecha, tá? Então ele vai andar mais um turno. E aí eu tenho que atirar. E aí ele vai andar mais um turno. Ele vai ficar aqui então depois que eu atirar. E aí eu vou trocar de arma de novo. Ele vai andar mais um turno. E aí no próximo turno eu consigo já bater nele com a espada. Então vamos lá. Vamos fazer isso que eu falei. W. Trocar de arma. Ele gastou um turno. E agora eu vou carregar. Ah não, a flecha não carrega, né? Carrega é a besta. Ah, então beleza. Então posso dar mais um tiro. Eu tô confundindo, pô. É a besta que carrega o tiro. Aperto W agora e ele vai ficar perto de mim, ó. Olha lá. E aí eu vou na porrada agora. Aí na porrada é comigo mesmo. Opa, ganhei um nível. E aí quando você sobe de nível no jogo, o que que você pode fazer? Você pode distribuir pontos de habilidade. Olha aí. Agora eu posso colocar algum desses pontos aqui. O que vai me ajudar aqui no começo aqui provavelmente é a força. Tá? Então coloco o ponto de habilidade aqui na força. De atributo, desculpa. E eu também posso distribuir um ponto de habilidade aqui, ó. Então eu tenho experiência aqui, ó. Em nada praticamente, né? Mas já já eu vou ter, ó. Mas eu tenho um ponto de habilidade já pra distribuir. Já já você vai encontrar os livros e eu comento a respeito. Vamos dar continuidade aqui. Só pegar aqui. Pegar minhas flechas de volta, né? Na verdade o arco é direto, pô. É a besta que carrega o tiro antes de atirar. Mas é muito forte, né? A besta. Vamos ver o que tem aqui de bom pra nós, ó. Uma cachaça. Né? Saiu agora. Saiu ontem. Eu tô gravando isso aqui. No dia 4. Eu acho que no dia 3 saiu uma atualização sobre o álcool. Tá? Então o álcool mudou aí. Várias mecânicas sobre o álcool. Olha aí. Ele encontrou ali em cima da mesa um livro de feitiços. O Manual da Piromancia. Certo? Então o que eu posso fazer com esse livro aqui agora? Eu posso clicar com o botão direito nele, ó. E aí eu posso ler esse livro. E aí eu aprendi essas magias aqui. Tá? Se você quiser ler o livro, ó. Vou voltar as páginas aqui, ó. Aí você pausa aí e lê, ó. Beleza? Fechei. E aí o livro já tá lido, tá? Eu não preciso levar ele. Pode jogar fora. Né? No jogo normal você não joga fora não, tá? Você leva pra vender. Aqui eu vou jogar fora pra liberar espaço no inventário. Certo? Então agora o que eu posso fazer? Eu posso apertar o S pra ver minhas habilidades. E aqui na Piromancia. Olha lá. Ficou disponível aqui as magias pra eu aprender agora. Tá? Então eu vou aprender esse aqui, ó. A barragem de fogo, ó. Certo? Confirma. Olha lá. Ficou disponível pra mim aqui embaixo do 2 a barragem de fogo. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Vamos dar de cara com os inimigos. Ó. Então se eu apertar o 2 aqui agora, ele mostra pra mim a área que eu posso tacar essa barragem de fogo, ó. E aí eu tenho 3 cargas pra lançar. Eu posso errar alguma delas ou errar todas, né? Então eu vou apertar aqui, ó. Toma. Olha lá. Acertou as 3, ó. Só que ele não pegou fogo. Ele poderia ter pegado fogo. Só que tem, né, turnos de recarga, ó. Tem 6 turnos de recarga pra essa barragem de fogo. Então eu só vou passar 2 turnos, deixa ele chegar perto e pimba. Morreu. Certo? E tem mais um livro aqui, ó. Livro do Monástico. Esse aqui não é de... É... Esse aqui tem a ver com a lore do jogo. Tá? Então eu só ir lendo aqui, ó. Tem a ver com a lore do jogo. E aqui em cima tem uma paginazinha de um diário. 1 de 3. Também você pode ler. Se você quiser ler aí, só dá uma pausa. Fechou. E vamos dar continuidade. Vamos lá. Desci mais um andar. Mais uma página aqui do diário, ó. Página 2. Certo? Tem itens aqui pra pegar. Aqui, ó. Mais um manual. Manual da Geomancia. Só puxar e ler. Certo? Tá lido. E aí, aqui pra mim agora, ó. Geomancia, ó lá. Tenho duas habilidades de Geomancia aqui que eu posso gastar pontos quando eu upar de nível. Mas como eu já gastei na Piromancia, já era, né? Entenderam? Tá? Não se importa muito aqui no prólogo não fazer as coisas perfeitinho. Porque não vai adiantar nada, tá? Tudo que você pegar aqui, você vai perder. Porque isso aqui é só a apresentação do jogo, ó. Vamos dar uma olhada. Tem aqui, ó. Um pergaminho de identificação. Ok. Para de mostrar a dica. Que eu já tinha colocado para não mostrar mais dica. Ele fica mostrando. Aqui, mais um estante de livros. Pega tudo. Aqui tem mais o quê? Mais um pergaminho. E aqui tem mais o quê? Mais dois pergaminhos. Tá? Esses pergaminhos, eles são utilizados para coisa específica. Por exemplo, o pergaminho da identificação. É para identificar um item que, né? Não está identificado, é claro. Né? O pergaminho do desencanto. É para desencantar um item que já esteja encantado. E o pergaminho do encantamento é para encantar um item que não está encantado. Então, eu vou encantar essa espada de duas mãos aqui, ó. Clica com o botão direito. Usar. E aí, eu posso... Pimba. Encantar ela. E aí, agora ela ficou com mais 5% de precisão por causa desse encantamento. De repente, se vier um encantamento que você não gostou, você quer trocar, você precisa desencantar. Tá? Você também pode usar o pergaminho de desencantar para tirar a maldição. Porque tem itens que eles são amaldiçoados. Quando você pega eles na mão ou coloca eles no corpo, eles ficam travados em você. Tá? Então, você pode usar ele para isso também. Vamos embora. Catacumbas antigas. Final. Aqui ele fala que terminou o prólogo, mas na verdade não terminou. Ó, pisei na armadilha, ó. E aí, agora eu estou travado durante 4 turnos, ó. Mas eu acho que eu posso tacar a bola de fogo. Não, estou travado mesmo na rede. Aí, soltei. Vamos ver. Mais um turno, eu posso tacar a bola de fogo nesse bicho. Olha, ele me acertou lá de longe, ó. E aí, ele me deu dois status. A tontura e a confusão. Ó. Mais um. E aí, eu posso tacar a bola de fogo agora. Toma, vagabundo. Avança. Avança. E pimba. Errei. Toma. 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 Tá? Não esqueçam de, depois de enfrentar o inimigo, né? Senta. Aperta o R para recuperar a vida. Caso você não tenha tomado muitos danos, tá? Por exemplo, na cabeça aqui, ó. Já está com um daninho considerável. Então, vamos aplicar um bálsamo de cura aqui, ó. Certo? Para curar esse ferimento na cabeça, tá? Não tenho vergonha de se curar o tempo inteiro no jogo. Falar nisso, eu estou com sede, tá? A sede, ó. Ela está me dando ali um mais 10% de custo de habilidade. E esses status negativos aí. Então, é só ver aqui no meu... No meu odre aqui e beber água. Resolvido. Certo? E vamos continuar aqui com a exploração, ó. O inimigo ali. Isso aqui está travado. Então, eu posso simplesmente testar minhas habilidades nele. Eu posso vir aqui com o arco e flecha, ó. E ficar tacando flecha nele até eu acertar. E não vai acertar, mano. É muito difícil acertar no começo aqui, ó. Está vindo inimigo ali no canto, eu acho. Não, está não. Olha aí. Só o tanto de flecha que eu gastei para acertar esse cara, ó. Ó. Vou gastar todas as flechas. Só tem mais duas, ó. Gastei todas as flechas e acertei uma neles. Então, ser arqueiro nesse jogo aqui, você tem que fazer uma build muito específica. Fazer uma build muito, muito específica. Vamos lá. Vamos tacar a bola de fogo, que é mais difícil de errar, né? Toma. E errei duas. Só porque eu... Ih, botei fogo nas flechas ainda por cima. Está bom, Marcelo. Está jogando fino. Vamos lá. Vamos chegar perto desse maluco aqui e matar ele logo. Ah, eu estou no modo de ataque, ó. Não pode estar no modo de ataque, tá? Tem que estar nesse modo normal aqui, ó. Para trocar de arma. Por isso que o cara está me acertando. Aí, toma, vagabundo. Toma. Beleza. Não vou ficar batendo nas coisas muito, não. Para não ficar perdendo tempo. Estante de livro. Não tem nada. Essa outra aqui. Ó, um livro aqui de habilidades, ó. Empunhadura de armas duplas. Posso ler. E aí, eu aprendo a empunhadura de armas duplas. Então, se eu vier aqui agora, duas armas, olha lá. Tem algumas habilidades aqui agora que eu posso aprender, ó. Certo? Vamos ver esse outro aqui. Temos aqui um manual de massa de duas mãos. Pode ler. Certo? Aqui do outro lado nós temos nada. E aqui em cima nós temos mais um pergaminho de encantamento. E um candelabro que é valioso, mas, como eu falei, né? Estamos no prólogo. Não vai dar para fazer muita coisa. Deixa eu só colocar a flecha aqui de volta. Aí, beleza. Certo? E aqui no canto, o que que tem? Nada. Certo? Então, com esse pergaminho de encantamento que eu posso fazer agora. Eu posso encantar, por exemplo, a minha armadura. Olha lá. Ela ganhou mais 10% de resistência profana. Show de bola. Dá continuidade. Tá? Você pode tanto andar no jogo com as setinhas do teclado. Tá? O ASD não dá, tá? Para andar. Não sei que você configure para andar no ASD, mas eu não aconselho, não. Você pode andar clicando com o mouse direto. Certo? E você também pode deslocar o mapa segurando o scroll aqui, ó. E aí você pode deslocar o mapa. Você pode clicar para ir direto no local longe de uma vez. Tá? Acelera bastante a sua movimentação fazer isso. Vambora. Olha o cara aqui de novo. Toma essa bola de fogo para ficar esperto. Aí, ó. Pegou fogo. Agora eu não preciso nem me preocupar mais que ele está pegando fogo. Então, cada turno que eu passar, ele vai tomar dano. Olha lá. Morreu. E vai continuar pegando fogo até sumir, ó. Deixa eu ver o que tem nesse baú. Arrombar. Mais um pergaminho de encantamento. Vamos. Eu acho que eu vou achar mais itens. Então, eu vou segurar esse aqui. Mas eu poderia até encantar esse sapato já. Não tem problema, não. Vou usar. Encantei o sapato. Mais 10% de resistência a sangramento. Se apertar o espaço, eu consigo pegar tudo. Tá? Quando você estiver no jogo normal, tá? É, vasculhe a dungeon, tá? Eu não estou... Eu estou sendo meio relapso aqui, ó. Na dungeon. Porque, como eu falei para vocês, tudo que você faz aqui vai ser perdido, né? Vamos tacar uma magia nesse cara aqui, ó. Toma. Aê, pegou fogo. Boa. Deixa ele chegar perto agora. Ele usou uma skill nele mesmo, ó. Qualquer inimigo, você pode clicar com o botão direito e inspecionar. Você vai ver os efeitos e as habilidades que ele tem. No momento, ele está com 42% da vida dele. A energia está em 91%, que a energia é essa aqui. É como se fosse a mana, tá? E os efeitos dele é o seguinte. Ele usou fúria nele mesmo. Então, ele tem mais 20% de eficiência de crítico. Mais 5% de chance de acerto crítico. E mais 10% de dano da arma, tá? E ele tem outro efeito aqui, que ele está queimando, ó. Então, o custo de habilidade dele é mais 100%. Então, quando o cara está pegando fogo, é muito ruim ficar pegando fogo. E aqui as habilidades que ele tem. Tá? Baseado nas habilidades dele, você pode se precaver aí do que vai ser feito, ó. Vamos andar para trás, ó. Para ele se queimando, ó. Não tem problema. Não precisa enfrentar ele de frente, ó. Aí, parou. E agora ele ficou... Ah, não era para eu ter clicado aqui, pô. Era para ter passado o turno. Olha lá. Toma. E aí ele dropou o quê aqui, ó? Poção de... Poção não identificada. Certo? Então, se eu tomar isso aqui, pode ser um debuff. Então, eu posso chegar aqui, pergaminho de identificação, usar e dar uma olhada o que é essa poção. É uma poção de inabilidade, ó. Ela aumenta em 20% a intoxicação. Então, se eu tivesse tomado essa poção, eu tinha me ferrado. Vamos recarregar a vida. Só apertar o R. Perfeito. Vamos lá. Vamos dar continuidade. Um plano aqui, que serve para parar sangramentos, né? Então, vou colocar ali só para desencargo de consciência. E o inimigo está aqui, ó. Já vai tomar a bola de fogo no zóio. Toma. Pegou fogo? Filha da mãe me deixou... Tonto, né? Então, eu tenho dois turnos aqui que eu tenho que ficar parado. Mas tudo bem. Vai ser certinho. E toma a paulada. Tá? Se você não quiser enfrentar vários inimigos ao mesmo tempo, sempre tenta levar eles para uma situação onde tem um corredor só. Mas tá? Mais para frente eu vou conseguir mostrar isso para vocês melhor. Vou tacar fogo nesse maluco aqui. Não pegou fogo. E aí me stunou também, ó. Beleza? Vem. Vem para o pau. Toma. Toma. Tá aí. Opei mais um nível. Vamos lá. Vou colocar mais um ponto de força. Certo? E eu posso colocar mais um ponto de habilidade agora. Né? Duas armas e tal. Vamos ver se tem aqui... Essa arma minha... Ela é o quê? Ela é montante de encantamento. Ela é uma arma de duas mãos, né? É. Ela é uma espada de duas mãos. Se é uma montante, é uma espada de duas mãos, né? Deixa eu ver o que tem aqui. Temos uma faquinha. Aqui, ó. Montante. Então, com essa montante aqui, eu posso pegar alguma dessas habilidades aqui, ó. Ali em cima, logo abaixo do nome da habilidade, tem ali escrito se ela é ativa ou se ela é passiva. Tá? No caso, essa daqui é ativa, ó. É... O inimigo alvo tem sua chance de esquiva. É... Contra-ataque e bloqueio reduzida para 0% até o final do turno. Então, eu tenho que ativar isso aqui para acontecer. Em seguida, disfere um golpe com menos 25% de chance de atrapalhar-se. Eu me atrapalhar, tá? Diminui a chance de eu me atrapalhar. E mais 10% do dano normal. É aplicado no alvo, mais 10% de dano sofrido por 3 turnos. Todos os efeitos dessa habilidade são dobrados se o alvo está estarrecido. Que também é mais um efeito que a gente consegue colocar no inimigo. Tá? Então, cada habilidade tem uma descrição, uma coisa específica para você fazer. Então, existem várias e várias builds no jogo. De habilidades, de arma, de equipamento. Tá? Então, tem uma gama aí muito grande para ser explorada no jogo sobre isso. Ó, imprudência. Ela é uma habilidade passiva. Então, não preciso ativar ela. Ela vai ficar ativa o tempo inteiro. Se eu colocar ela, ganho mais 5% de chance de acerto crítico. E mais 5% de chance de contra-ataque para cada inimigo adjacente. Então, quanto mais gente em volta de mim, maior é a chance de eu acertar um crítico. E essa última aqui também é ativa. É... Durante um turno, né? É... Mais 33% de chance de bloqueio. Mais 25% de capacidade de bloqueio. E mais 75% de chance de contra-ataque. Restaura totalmente a capacidade de bloqueio. Cada ataque bloqueado reduz a recarga de habilidade. E... Vocês podem ler aí, tá? Mas vocês podem ver que temos várias opções de build, de habilidade. Tem bastante habilidade. Ó, tem habilidades de utilidade, ó. Tem magia. Tem armas. Então, tem de tudo aqui. Vamos continuar com a montante. Eu vou colocar esse passivo aqui. Para aumentar a chance de crítico. Confirma. Aí, beleza. E aí, se eu tiver o livro, o próximo livro lido, ó. Né? Que é o livro nível 2 da montante. Eu posso começar a liberar já essas próximas habilidades. Bem legal. Vamos aplicar uma pomada aqui. E uma pomada aqui. E descansar um pouquinho. E tá vindo um inimigo. Ó, deu fome. O rato tá vindo. Vamos botar fogo nesse rato. Toma. Pegou fogo mesmo. Acho que ele vai morrer queimado no próximo turno. Falei? Morreu sozinho. Nem precisei me matar. Vambora. Eu fechei a porta sem querer. Ó, mais um inimigo. Bola de fogo. Não tenho alcance. Mais dois turnos pra ter alcance. Deixa eu olhar o que tem aqui. Mais um pick lock. E bola de fogo no safado. Não pegou fogo, infelizmente. Dá uma olhada. Nada. Tem que esperar ele chegar perto mesmo. Só passar o turno. Toma. Ó, contra-ataque. Aí sim. Aí sim. Já começou a ficar bom. Ah, filha da mãe. Pera aí que eu vou te pegar agora. Bola de fogo. Droga. Se ele pisar aqui em cima, ele pega fogo, tá? Vê se o chão ficou pegando fogo ali. Toma. Contra-ataque. Aê, pô. Dois críticos seguidos. Já deu certo a passiva. Pergaminho de... Encantamento. É... Eu acho que eu não vou encantar nada por enquanto, não. Vamos dar um tempinho. Pera aí. Ver se acha mais itens, né? Deixa eu ver se alguma coisa tá zoada aqui em mim. Vou aplicar mais um bálsamo de cura aqui. Reparem que o bálsamo de cura, ele tem três cargas, ó. Tá? Ele mostra ali que ele recupera... É... Mais 15%. Por tratamento e recuperação de vida aumenta mais 2% por 20 turnos. Vamos descansar um pouquinho. Tá? Demora um pouquinho pra recuperação de vida voltar ao normal depois que você sai do combate. Mas ela volta, tá? Vamos lá. Arromba essa porta. Falhou. Se falhou, então isso quer dizer que eu gastei uma carga do picklock aqui, ó. Foi uma carga pro saco. Vamos tentar de novo. Agora abriu. O que nós temos aqui? Armário. Nada. E aqui? Nada. Lembra que eu falei pra você a respeito de deslocar a tela segurando o scroll do mouse? Faltou um lugar pra ir aqui, ó. Vamos dar uma olhada no que tem aqui. É só eu clicar aqui, ó. Que ele faz todo o caminho sozinho. Não precisa nem ficar clicando me matando. Tá? E aí, enquanto ele tá fazendo esse deslocamento, você pode ir organizando. Seu inventário, vendo as coisas e tal. Tô com fome. Se eu acho comida. Vamos ver se eu acho comida. Ó o cara vindo aí, ó. Tá? Quando o inimigo entra no seu range, ele para de se deslocar sozinho. Vou tacar a bola de fogo nesse maluco aqui. Venha. Vem. Toma. Toma. Aê, garoto. Ó uma donzela de ferro aqui, ó. Um Iron Maiden. Instrumento de tortura. Nada aqui, nada aqui. Descansar um pouquinho. Chega. Vamos abrir essa porta. O que nós temos aqui? Nada aqui. Ó. Ó a besta aí que eu falei. Vou pegar todos esses itens. Ó. Veio uma tala junto. Tá? Eu vou mudar aqui o arco para a besta. Para vocês verem como é que é a mecânica dela. Só que eu não tenho o... Os bolts, né? Precisa de munição específica. Vamos ver se tem aqui. Ô filha da mãe. Aqui tem dois, ó. Eu vou dar uma esticada para cá, ó. Que aí eu obrigo eles a enfrentar de um em um. Vamos mudar a arma aqui de volta para montante. E deixa ele vir que eu vou tacar ali uma bola de fogo. Ô maldito. Dois turnos. Aí. Agora ele vai tomar uma bola de fogo. Acho que eu vou atacar o de trás com a bola de fogo. Ó. Três críticos. Aí sim. E agora é paulada. Toma. Toma. Eles vão trocar de lugar, eu acho. Não. Não trocaram. Ó a minha vida. Ó a minha vida. Morreu no contra-ataque. Ó. A daga não identificada. Vamos dar uma identificada nela. Pera aí. Deixa eu ver como é que está aqui. Ó. A mão direita foi para o saco. Aplicar dois bálsamos nela. Um na cabeça. E descansar. Deixa eu recuperar essa vida. Enquanto isso, vamos identificar essa daga. Identifiquei ela. Tá vendo? Ela está com maldição. Ela está com a maldição. E aí, além de ela atacar a maldição, ela está meio quebrada. Ela está abaixo de 50% de durabilidade. Então, todos esses números vermelhos que estão na frente, é porque ela está abaixo da durabilidade. Não é porque ela está amaldiçoada. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso usar o pergaminho aqui do desencanto. Esse aqui, ó. E aí, eu tiro essa maldição dela. Tá? Mas, conforme você tira a maldição, você também tira status positivos do item. Tá? Então, o pergaminho aí de desencanto. Às vezes, você está com um item muito bom equipado e amaldiçoado. Tá? Que não vale a pena você desencantar ele para tirar. Tá? Eu não sei se depois, mais para frente no jogo, tem algum esquema para tirar só a maldição. Eu acho que, ó, um cinto já melhora aqui, ó. Vai para lá você. Esse arco aqui também, eu já vou deixar aqui as flechas. Vamos embora. O que mais que tem aqui para nós? É um jogo de exploração, tá? Você vai entrar nas dungeons e você vai sair procurando tudo. Inclusive, essa skill aqui que está no 1 aqui, ó. O ideal é que você vá andando e vá utilizando ela. Esse aqui é o ideal, ó. Tá? Para você aumentar a chance de encontrar uma passagem secreta. Vamos com a concha, que é lixo, né? Não serve para nada. E acabou a dungeon. Certo? Vamos descer. Vamos embora. Estou com fome e estou com sede. Infelizmente, estava pausado aqui. Mas deu uma tremidinha na tela, tá? Assim que ele subiu, deu uma tremidinha na tela e ele falou que os tremores estão vindo de cima. Infelizmente, eu esqueci de despausar aqui. Bora. Ó. O que nós temos aqui de bom aqui? Uma fogueira que eu posso acender. Tem um corpo jogado aqui, que é um amigo dele. E aí, vários itens, ó. Posso equipar aqui. Esse aqui tem set de proteção, ó. Vamos colocar ele aqui no lugar. O gibão pode ficar para cá. Tem mais uma coisa aqui para eu ler, ó. Que é um documento. Tá? Isso aqui mais para frente no jogo. A gente vai poder fazer esse contrato. Certo? Vamos pegar esse contrato. Um pãozinho. Comer. Ó. Uma poção de antitoxina. Uma essência vivificante. Né? Que restaura a vida. Vamos colocar ela aqui, claro. Mais um bálsamo de cura. Deixa eu organizar aqui as coisas. Deixa eu pegar esse contrato. E essa antitoxina. Certo? O que mais que esse cara tem? Uma espada longa. Que é um pouco mais forte que a minha. Mas a minha está com mais precisão. Né? Então eu vou continuar com a minha. Porque eu já encantei ela ali com um pouquinho de precisão. Mas essa espada aqui, ela... No caso, ela é melhor que a minha. Tá? Mas eu tenho mais quatro puxantes de chance de me atrapalhar ali. Não quero não. Até mesmo porque... Deixa eu ver. Ela é uma montante também, mas... Eu vou trocar ela e vou encantar ela. Vou trocar e vou encantar. Cadê meu pergaminho do encantamento? Aqui, ó. Vou usar. O que ficou ali? Ficou... Aumentou minha capacidade de bloqueio e mais sete. Show de bola. Então aumentou minha chance de bloquear. Ataques, ó. Que interessante. Você pode vir até aqui, ó. E beber água direto na cachoeira. Clicar com o botão direito e coletar água no seu odre ali, ó. E aí eu recuperei a água do odre. Certo? E vamos dar continuidade na história. Toda vez que aparece o Stone Shard aqui embaixo aqui, é porque o jogo tá salvando, tá? Subir aqui. O Stone Shard é uma pedra, tá? Que tem no jogo que ela é mágica. Vamos dar continuidade aqui. Bora. Ainda não sei exatamente qual que é a função do Stone Shard. Mas ela é uma pedra mágica que o cara que contratou a gente pra vir aqui nessa dungeon buscar ela. É ele que sabe como utilizar ela. Tá? Então... Basicamente é essa aí a história. Eu consigo acertar você daqui? Não. Tem que passar um turno. Ah, maldito. Ele me acertou de lá. Toma. Não pegou fogo nem nada, hein. Errando tudo, pô. Nossa, tomou um crítico bonito. Ó o morcego. Tacar a bola de fogo no morcego? Ou nesse cara? No morcego, né? Show de bola. Esse aqui eu vou na porrada mesmo. Toma. Toma. Dois críticos seguidos. Próximo. Vou indo pro lado do morcego? Que aí o outro lá em cima lá é mais forte, né? Passar um turno. Mata o morcego. E bate nesse aqui com a bola de fogo. Boa, pegou fogo. Dá até pra tocar mais uma bola de fogo nele, ó. Já recarregou. E agora é porrada. Morreu. Toma cuidado ao fazer mago no jogo, tá? Eu nem aconselho se você for começar a jogar agora e fizer um mago, tá? Pode ser bem complicado, tá? Porque mago não é fácil de lidar, não. É uma plantinha cheia aqui, ó. Aumenta a sede e diminui a intoxicação. Tá, vou largar aí. Vai ocupar espaço só. Vambora. Vou continuar a exploração. Tem que terminar esse prólogo aqui. Tem vários livros aqui agora. Tá? Isso aqui é só pra vender. Isso é pra lixo. Temos aqui... Temos aqui... Um livro pra ler aqui. Que tá aí em inglês. Né? Nem... No jogo inteiro não está traduzido ainda. Esse aqui de cima. Ó. Um manual de escudos dois, ó. Mas eu não uso escudo. Então... Se dane. Só li só. Mais um livro aqui pra ler, ó. Todo em inglês. E aqui... Também um item pra venda. Né? Lembrando que o Varen, né? Esse personagem nosso aqui. Ele é um caçador de recompensas. Acho que o caminho é só esse aqui mesmo, né? Cadê os inimigos? Ó o morcego. Vai tomar a bola de fogo na orelha. Toma. Filha da mãe. Vem. Ué? Ih, rapaz. Tô sangrando, hein? Ó lá. O sangramento, ó. Então, quando tem sangramento, tem que aplicar uma atadura. Ó lá. Aplicar atadura. E aí cura o sangramento. Vamos aplicar os bálsamos aqui pra curar o restante. Perfeito. Descansar. Né? Que o dano foi brabo. Já perdi mais da metade da vida. Certo? Vambora. Ups. Aí, boa. Dá tempo de tacar a bola. Eu acho que eu cliquei atrás dele, tá? Por isso que foi os três pra trás. Eu tenho a leve impressão que eu cliquei atrás dele. Achando que tinha clicado nele. Tá aí. Morreu no contra-ataque, ó. Essa é a parte boa do contra-ataque. Você ganha um turno, né? Um turno de ataque você ganha. Opa! Volta. Volta. Beleza. Aqui eu consigo enfrentar de um em um. Aqui eu consigo tacar a bola de fogo. Esse aqui parece ser mais perigoso, né? Então toma. Acertei o negócio ali que não tinha nada a ver. E agora é porrada no rato. Ó. Dá pra ir voltando, ó. Ó. Ó o macete. Ó, recuperando meu... Minha magia. E aí agora eu tacou outra magia nele, ó. E ele não conseguiu pisar aqui. Porque tem fogo. E eu vou dar mais um passo pra trás e ele pisou no fogo, ó. E aí eu vou voltando. Olha lá. O outro eu acho que vai pisar no fogo também, ó. Vou andar na diagonal agora. Pra não perder um turno. E vamos puxando eles pra armadilha, ó. Sempre que ele tentar vir atrás de mim, eu ganho um turno pra... Tacar magia nele, ó. E agora vamos na porrada, porque acho que ele vai morrer já. É, deveria, né? Aí, boa. E esse aqui, também posso ir indo pra trás pra ganhar turnos e tacar magia nele, ó. É, não pegou fogo. Toma. Boa. Vamos ver o que que dropou. Aperto o alt. Corrente e uma faca improvisada. Não me interessa. Deixa eu ver como é que ficou minha vida aqui. Vamos aplicar um bálsamo aqui. E aqui. E descansar. Já perdi bastante vida, hein? Perigoso. Ó, tem um inimigo aqui, ó. Vambora. Tá, esse macete de você ir levando os inimigos pra onde você quer que eles vão. Tá, é essencial. Vamos ir pra baixo aqui primeiro. Vamos arrombar aqui. Aí, ó. Toma bola de fogo. Ele vai ser obrigado a passar pelo fogo, se ele quiser me pegar. Mas ele não vai não, porque ele é ligeiro, ó. Maldito. E vamos puxando ele. E bola de fogo. Vai puxando. E bola de fogo. Beleza. Agora... Porrada. Show de bola. Perder o mínimo de vida possível. Ó, o rato também, ó. Puxa pra cá. E bola de fogo. Tá? Toma cuidado com as magias. Eu tava falando da build de mago, né? Toma... Ai, pisei no fogo. Droga. Acabou meu bálsamo de cura. Sentar aqui. Descansar um pouco. É... Porque as magias de... As magias, elas têm backfire, tá? Que é um... É uma característica de... É... Quando você usa muita magia, ela pode voltar pra você. Tá? Então, tem uma porcentagem de backfire aqui na... Na descrição aqui, ó. Cadê? Vamos ver se eu encontro aqui o backfire. Vida. Aqui, ó. Backfire Damage. 0% atualmente. Então, pra cada magia que eu tacar, aumenta 30% a chance de eu tomar um backfire. Tá? Então... Aí, diminui 10% se eu mudar um turno. Se eu passar um turno, né? E se eu ficar na mesma... Na mesma célula, diminui mais 10%. Então, se eu passar um turno parado no mesmo local, diminui 20% a chance do backfire. É por isso que não deu nenhum até agora. Porque eu tenho que esperar 5 turnos entre cada bola de fogo. Subir aqui. Certo? Pra gente já terminar o prólogo. Tinha mais coisa pra ver lá. Mas, tipo, ó. Senão vai ficar muito longo, né? O jogo salva automático aqui. Deixa eu dar uma olhada como é que tá meus itens. Tá tudo organizadinho aqui. Tudo ok. Tenho atadura. Acabou meus bálsamos. Deixa eu sentar um pouco pra descansar. Eu tô com fome e com um pouco de dor. Eu posso usar aqui o inalador, ó. Deu sede agora. Vamos beber. Vamos ver como é que tá aqui minhas partes do corpo, ó. No caso, tá melhorando. Tá vendo a condição melhorando? Só que eu tô com fome. Né? Se eu ficar muito tempo aqui sentado aqui. Só vai aumentar a minha fome. Que já tá em 42%. Se ela chegar em 50%, já entro no segundo estágio da fome. Tá? Então não tem necessidade. Agora a gente vai enfrentar o boss do prólogo. Peguei mais uma página aqui. Vamos ler. Ok. Certo? E aqui nós vamos enfrentar o primeiro boss. Eu vi muita gente reclamando que esse boss é muito difícil, tal. Que não tinha necessidade disso, daquilo. Mas não é, tá? Ele não é. Ele é bem simples de matar esse boss aqui. E eu vou mostrar pra vocês agora qual que é a mecânica dele, né? Pra quem teve dificuldade e desistiu do prólogo por causa desse boss. Vamos abrir. Olha que legal o cenário. Esses três aqui são os companheiros dele, tá? Dessa incursão que eles fizeram aqui. Não! Não nos deixe aqui! Por favor! Fique em frente! Ah! Um convidado. Nós estávamos esperado para o seu salto. Então, você é o que está atrás dessa maldade. Que arrogante! Olha lá. Mas ainda... A Corte aprecia a sua coragem. Você pode servir nos bem. Não neste momento, abominação. Bem, então... Nós te mostramos a perda. E ainda, você rejeita a nossa cifra. Olha aí. Aí ele começa o ritual, né? E automaticamente ele se coloca numa redoma de proteção. Então, você não consegue atacar ele, tá? Se você clicar com o botão direito de inspecionar, como eu já falei há pouco tempo atrás. Você vai ver algumas skills dele, tá? Duas dessas skills são essas duas aqui, ó. Que é o coágulo sanguíneo, tá? E a poça de sangue. Que no caso foi essa que ele tacou aqui em mim. Mas quem taca essa poça de sangue é essa estátua aqui, ó. Então, se você destruir ela, se você focar em destruir ela. Essa poça de sangue aqui já não vai ser mais um problema pra você, ó. Então, vamos em direção à estátua. Aqui. E pimba. Pimba. Aquela outra estátua, ela bufa esses zumbis, tá? Que ele tá recriando. Mas eles pisam na poça de sangue e tomam dano. Olha lá, ó. Ó, jogou a poça de sangue no meu pé. É só sair de cima dela. Certo? E... Porrada na estátua. Toma. Crítico. Se o zumbi chegar perto de você, foca no zumbi. Foca no zumbi. Toma. Toma. Toma, vagabundo. Ó, vai jogar a poça. E eu vou pro lado. Acho que se eu atacar aqui, será que pega na diagonal? Ou vou pisar em cima da poça? Aí, boa. Derrubei a primeira estátua. Que é essa que taca a poça de sangue no chão. E agora vamos pra outra estátua. Buffou o zumbi. Vamos tacar uma bolinha de fogo nele. E... Porrada. Morreu. Ele chamou mais um já, ó. Certo? Porrada no zumbi. Morreu. Vem pra cá. E... Pau na estátua. Se o zumbi chegar perto, foca no zumbi. Toma. Destrói, pô. Aí, destruí. E aí vem a segunda formação dele, que é quando ele se transforma no tipo de gárgula. Tá? E essa aqui parece ser mais difícil, mas na verdade é bem tranquilo também. Ele vai se transformar. Beleza. Se transformou. E aí o que eu posso fazer? Já aqui, ó. Tá vendo que aqui eu posso me enfiar aqui nesse buraco aqui. Se eu clicar pra inspecionar ele, vocês vão ver que ele tem várias habilidades. E essa habilidade aqui, ó. Investida animalesca. Ele realiza uma investida em reta de 5 espaços. O primeiro alvo no caminho recebe 666% de danos. No caso sou eu. Então, se eu tomar essa investida aqui, praticamente eu morri. Tá? Mas se ele colidir com o cenário durante a investida, ele fica atordoado por 2 turnos. Tá? Então, o macete tá nessa investida animalesca aqui, ó. Então, a gente vai forçar ele a se bater na parede. Então, eu vou andar pra cá, ó. Olha, ele carregou aqui um grito. E eu vou vir pra cá. Vai lá. Ele gritou. Não pegou em nada. Certo? Vou tacar uma bola de fogo nele aqui. Certo? Ele carregou agora em investida animalesca e eu venho pro lado. Olha lá. Bateu na parede. O que eu faço? Porrada. E porrada. Provavelmente ele vai me empurrar. Ó, mais uma porrada. Mais uma. Olha lá. Me empurrou. Certo? Então, provavelmente ele vai carregar de novo aquele grito lá que ele deu. Deixa eu ver se eu consigo. Se eu vir pra cá, acho que ele me empurra de novo. Não, não empurrou não. Mas eu quero que ele grite pra diagonal. Será que ele vai gritar se eu vier pra cá? Se eu chegar perto dele... Vou tacar a bola de fogo pra ver se ele grita pra cá, ó. Ah lá. Beleza. E aí eu ando pra cá agora. Certo? E agora eu dou um passo pra cima, pra diagonal de novo, pra forçar ele a mirar pra cá. E aí ele vai bater na parede. Boa. E aí, porrada nele. Não deu nenhum crítico, hein? Aí, pronto. Morreu. Muito simples, tá? É só utilizar as mecânicas do próprio jogo. Certo? E com isso, a gente finaliza o prólogo. Vai ter um baita discurso aqui agora. Eles vão conversar há mó tempão aqui. Mas, tecnicamente, não tem muito a ver com o jogo de fato, né? É só eles reclamando que o Verrin trouxe eles pra cá porque confiou naquele feiticeiro que tá atrás dessa pedrinha aqui, que é o Stone Shard. Isso aqui é o Stone Shard, tá? Agora eu vou lá pegar essa pedrinha. Deixa os caras saírem da tela aqui. Eles estão putos da vida com ele, com o Verrin. Tanto é que eu terminei aqui e ainda nem sei gastar a poção de vida aqui, ó. Fiquei com a poção de vida. Pegar ali, ó. Peguei o Stone Shard. Tá comigo. Tá? Ainda irradia calor. Certo? E vamos descer. E aqui finaliza-se o prólogo. Tá? Então, se vocês curtiram, se vocês querem ver a continuação, né? Como é que isso aqui continua. Deixa aí nos comentários. Deixe seu like porque aí a gente vai entrar na parte onde você escolhe o seu personagem realmente que você vai jogar. Tá? E aí, dali em diante, você começa a montar suas builds. Começa a sair pra upar seu personagem. E tudo mais. Beleza? Finalizar por aqui. Muito obrigado a todos. A gente se vê, quem sabe, aí no próximo episódio. Valeu. Falou. E aí, dali em deante, você começa a montar suas mudanças.